O Brasil Card, aquele cartão que tem vários dias aqui no canal, libera empréstimo pessoal no aplicativo E se você tem interesse em saber como esse empréstimo pessoal funciona, fica no vídeo até o final Mas caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Coteman Life Eu me chamo Célio e junto com o João, aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contras digitais Formas de você ganhar dinheiro com seu cartão e tudo sobre esse mercado Então se esse conteúdo te interessa, já se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui Então só pra gente recapitular pessoal, esse Brasil Card é um cartão de crédito que antigamente ele era um cartão que não tinha bandeira Era um cartão que você só poderia comprar em lojas parceiras, então tipo um supermercado da região tem Aí você conseguia comprar com ele, mas não passar como se fosse tipo Mastercard, Visa ou até a própria Elon Era um cartão que só passava tipo em locais credenciados, tipo a maior parte das cidades tem isso Tipo quando eu morava lá em Curitiba ele tinha aquele cartão Zanfer lá Que passava tipo no Jacomar, em outras redes de mercado, coisas assim Então era basicamente isso que era o Brasil Card, só que ele teve uma reformulação e agora ele tem chip Então se você quiser vídeos exclusivos sobre o Brasil Card, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima Que daí você consegue estar dando uma olhada na descrição E beleza né, pra você conseguir agora essa linha de crédito, que no caso a Brasil Card vai te dar o dinheiro pra você gastar como você bem entendemos E pra você poder solicitar esse empréstimo você precisa cumprir somente um critério, que é você fazer a análise de crédito Ela fica disponível para todos os clientes e você pode fazer assim que você quiser Se você quiser solicitar um empréstimo, coisa e tal, você só vê a sua análise de crédito E vê se o Brasil Card irá te liberar limite ou se não irá liberar limite pra você né Então é basicamente isso Aí após você fazer a sua análise de crédito, você pode solicitar um empréstimo no valor que tem liberado pra você Aí nesse caso você vai fazer a escolha das parcelas, que é uma maneira bem simples Você vai lá, escolhe as parcelas e já fica tudo certinho né Tipo, aparece o valor que você vai pagar das parcelas E em comparação com outras financeiras, com outros bancos, galera Empréstimo pessoal, empréstimo assim, é uma das taxas de juros mais altas do mundo Deixa eu só ver aqui na internet quantos que é Cara, a taxa é em média de 7.94 ao mês, fora IOF e várias outras coisas Então, só façam esse tipo de trampo assim, de empréstimo pessoal Coisa tipo, se você realmente precisar Porque vamos imaginar que os juros de você pagar atrasado De você não pagar uma conta, seja maior do que o empréstimo Aí compensa né, porque você vai estar trocando um pelo outro Mas é bem alto, tipo, às vezes eu uso o mercado pago né Como conta de pagamento, coisa de tudo E às vezes aparece pra mim empréstimo Aí eu dou uma olhadinha só pra ver Mas tipo assim, cara, é muito alto Tipo, às vezes apareceu um empréstimo lá pra mim de 2.500 Eu ia pagar 16 fucking parcelas e acho que era de 300 Uma coisa assim Então, os juros é extremamente alto Mas os caras metem a faca com força Mas, então é isso pessoal Muito obrigado por ter aqui Tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho